Vamos lá galera, vamos conhecer na prática como é que funciona o contra-ataque rápido, beleza? Tem um vídeo já aí no canal que eu disponibilizei mais cedo explicando o funcionamento completo do contra-ataque rápido, como montar o time, etc e tal, beleza? Dito isso, vamos focar apenas na gameplay, beleza? O time do adversário aí, tá aí com Vinícius Júnior, Cristiano Ronaldo, Mbappé e Messi, meu amigo, que ataque é esse? E ali vem com Casimiro e Phil Foden, Nesta e Koulibaly na zaga, nas laterais Theo Hernandes e o Bissaka e o banco de reservas de respeito, hein? Vamos ter dificuldade, vamos ver, será? Vamos ver aqui o uniforme rapidão, vou colocar ele de branco, a gente joga aqui de preto e aí tá, vamos lá, partiu! Então bora lá galera, eu vou comentar a respeito dos lances, da movimentação, pra vocês entenderem melhor, beleza? Como vocês podem ver aí, ao perder a bola, o time já pressiona, o time adversário já recupera, aí eu tentei o cruzamento com o Becker, Ronaldinho cabeceou na trave, sobrou no Mbappé e gol! É assim galera, contra-ataque rápido é poucas ideias, meu amigo, a chance que abrir o espaço que tiver eles venham! Jogada mais forte que eu tenho utilizado é essa daí, galera, com o Davis e o Davids, geralmente eu solto ali no Davis, devolvo no Davis, olha aí, jogada muito forte, né? O apoio do Davis, aí eu vou girando até chegar lá no Messi e finalizar, mas dessa vez o adversário conseguiu marcar bem! Aqui na defesa eu sempre tenho a calma pra sair jogando, por quê? Porque se acontecer isso aí, galera, errar o passe é quase que fatal, a sorte que o Vieira conseguiu fazer a interceptação ali, aí na segunda ele já não conseguiu, entendeu? Então na saída de bola é o ponto crucial, galera, se você errar ali a saída de bola é complicado! Aí nessa jogada de novo com o Becker, Messi, aí o Mbappé achou o Ronaldinho entrando em diagonal e gol! Galera, é muito objetivo esse estilo de jogo, contra-ataque rápido! Aí de novo, aí eu pedi o apoio do Bissaka lá, reparem! Eu pedi pra ele passar e ele foi embora! Ele é um lateral defensivo, se não fazer isso ele não sobe! Aí eu invadi a área, demorei pra soltar a bola, porque eu fiquei esperando a movimentação dos jogadores, porque se eu tocasse ali de primeira, ia perder e o Bissaka ia tomar a bola nas costas, como vocês já sabem! E aí de novo, o adversário tendo muita dificuldade pra sair jogando, fiz esse passe aí, pura elevação, no Ronaldinho Gaúcho, o Mbappé! E aí galera, 3x0, já em jogadas aí que eu resumi, pra gente não ficar perdendo tempo aí, como vocês podem ver na defesa, a defesa bem sólida, como eu expliquei no vídeo de teoria, Colibali, o Pamecano tá dando muito certo! Um defensor criativo, um destruidor, nesse caso aí, eu não pedi o apoio do Bissaka, por quê? Porque o Messi já passou, aí eu sempre espero, espero a decisão do zagueiro, aí Messi, chapado, não tem como né galera! Decisivo, e aí já estava 4x0! E o adversário foi muito guerreiro né, que ficou até o final da partida, eu continuei pressionando, no backhand, tentou uma bicicleta, nada a ver, eu continuei pressionando galera, e com muita facilidade, é isso que me agrada no contra-ataque rápido! Vale a pena, entre aspas, sofrer um pouco pra defender, porque você vai ter um retorno muito bom galera, mas como vocês podem ver aí, pela prática que eu tenho na defesa, como eu sei defender ali, eu não sofri, não sofri pelo lado do Davis né, que muitos dizem que o Davis é uma avenida, na minha opinião não é, principalmente você colocar habilidade de marcação nele, como interceptação, bloqueador e etc, ele fica muito bom, muito consistente, e o contra-ataque rápido é isso galera, não deixe o seu time ficar apático, não deixe o seu time ficar acomodado, então por isso que eu mudei, não sei se vou continuar, mas enquanto estiver dando certo, e eu dominar esse estilo de jogo, eu vou continuar, beleza? Tá aí os números do jogo, como vocês podem ver, o adversário finalizou poucas vezes ali, chutes errado, Ronaldinho Gaúcho melhor em campo, e o time rendeu demais. Então esse foi o vídeo galera, até o próximo vídeo, valeu e fui!